A questão sobre a qual me debrucei, principalmente, não foi acerca da existência ou não de elementos robustos, indiscutíveis, para condenar o presidente Michel Temer. Limitei-me, então, somente a examinar se há indícios suficientes para o recebimento da denúncia. A denúncia não é inepta. É preciso apurar acerca da gravação feita por Joélio G. Batista, dono da JBS, que revela fatos graves e que teve o acordo de delação premiado ou homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Não é fantasiosa a acusação. É o que temos e deve ser apurado. Insistindo, a conduta caracterizadora da figura penal consistiria no recebimento da vantagem devida de R$ 500 mil, por intermédio de Rodrigo Rocha Loures, ofertada por Joélio G. Batista, é necessária apuração de fatos sob suspensão. O que não é nada além de se investigar fatos que serão ou não comprovados. Será este o ônus do Ministério Público, que se desincumbirá ou não de sua princípua missão. Mas, para tanto, necessária a Câmara dos Deputados admitir a acusação e definir a autorização para a instalação do processo. Voto pela admissibilidade da acusação e pelo deferimento do pedido de autorização para a instalação pelo Supremo Tribunal Federal de processo por crime comum contra o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lula. É o meu voto. O presidente da República recebeu a quantia de R$ 500 mil, mentira, infâmia, indignação, até porque não há nem materialidade no que tange a esta acusação de recebimento, porque os R$ 500 mil foram devolvidos, por quem os pegou. Que R$ 500 mil são esses? Outros R$ 500 mil? Outros valores o presidente da República recebeu? Isso me chocou, senhor presidente. Não tinha me chocado quando eu li. Ou chocou um pouco. Eu apenas achei que aquilo não correspondesse à verdade dos fatos. Agora a leitura feita causou-me profunda estupefação. É mentira que o presidente da República haja recebido um vintém. É mentira. Lanço e relanço um réptico. Que se acuse o presidente da República com algo concreto, não com ficção, não com inteligência imaginativa. É por isso, senhoras deputadas e senhores deputados, que eu já me alonguei e peço que não têm autorização para o presidente da República ser julgado pelo Supremo. Façam isso e estarão fazendo justiça, como juízes primeiros da causa que são.